Existem fatores emocionais relacionados às doenças? Será que preocupação em excesso, raiva, medos podem trazer doenças para você? É sobre isso e muito mais questões importantes para a sua saúde que eu vou falar nesse vídeo. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico com abordagem integrativa, preventiva, homeopata, acupunturiatra e agora eu vou trazer algumas reflexões sobre esse tema super importante para você e para a sua família. Então o que a gente observa, pessoal, que em geral você já teve essa sensação também de às vezes ir num médico, numa abordagem médica e não ser escutado ou o médico não valorizou o que estava passando com você. Ou você tinha uma gastrite lá e você estava procurando uma melhora, mas na verdade aquilo tinha uma relação muito forte com o estresse, que você passou e só te prescreveram o omeprazol achando que isso seria a solução desse problema. Várias situações dessas se repetem todos os dias. Por quê? Porque os médicos em geral, eles estão muito formados apenas a tratar doenças orgânicas, dentro do biológico. A nossa abordagem é muito biomédica dentro das faculdades de medicina e o médico estuda pouco a questão da relação entre o corpo e a mente. A área da psicologia também se estuda muito pouco. E, portanto, a medicina hoje é feita muito focada apenas na parte orgânica. Porém, você sabe, você que está me ouvindo aqui, se você parar para refletir sobre os seus sintomas, suas doenças, você vai encontrar, com certeza, várias relações, vários paralelos com momentos da sua vida, momentos em que passou mais estresse, crises que aconteceram, né? Ou decepções que vieram. Então, tudo isso tem um papel muito importante na questão da gênese das doenças. Vou dar alguns exemplos aqui do que a gente vê no dia a dia do consultório, né? Por exemplo, a história das pessoas terem uma certa ira, uma certa cólera, uma certa raiva de alguém. Se você tem, investigue aí comigo, coloca aqui nos comentários se você tem ou não tem esse padrão. Mas raiva e cólera suprimidas muito tempo na vida da pessoa, muitas vezes a gente percebe que leva a quadros importantes de adoecimento físico e mental. Eu já vi pessoas com esse tipo de padrão desenvolver algum tipo de câncer. Outras pessoas podem desenvolver com esse padrão problemas cardíacos, né? Por se estressar muito, por ter muita raiva, muita impulsividade de raiva. E aí cada pessoa também não tem uma regra, né? Às vezes as pessoas querem saber, ah, doutor, então qual é a relação dessa emoção, o que que produz no corpo? Não tem regra fixa. Cada pessoa é um sistema único. E essas sensibilidades de cada um, dá esse tom muito individual para o que está brotando na mente, como aquilo vai se expressar no seu corpo. É muito individual. Mas eu já peguei pacientes, por exemplo, né? A pessoa tinha um problema de quadril, uma dificuldade de caminhar. E aquilo batia muito com o momento de vida que ela estava vivenciando, de não conseguir fazer movimento na vida dela. Ela estava simplesmente à mercê, passiva, do que os outros achavam dela, do que os outros estavam demandando dela. Ela não se responsabilizar. Ela tinha muito receio de fazer um movimento de mudança. E aí aquele estado psíquico de estar passivo se materializou, né? Numa dor crônica aqui no quadril. Então essa pessoa manifestava isso. Uma outra pessoa que eu atendi, também com constelação familiar, uma vez ela tinha um problema muito sério no tornozelo. Ela tinha feito uma fissura em alguns ossos do tornozelo e do pé. E um pouco inexplicado esse quadro. E a gente foi ver, com uma abordagem da constelação, por exemplo, que ela estava num momento de vida em que vários movimentos de relacionamentos, ou para a vida, para o sucesso, estavam impedidos. Ela não se autorizava a fazer esses movimentos internos. E o que aconteceu, então? O corpo físico dela sobrecarregou e manifestou essa limitação. Olha que belo exemplo de conexão entre corpo e mente. Entre um estado interno e o que está acontecendo no estado físico. Eu dei o exemplo da gastrite, por exemplo. Às vezes as pessoas acham que foi algo que eu comi. Muitas vezes é algo que a gente comeu, a gastrite. Porém, muitas vezes tem a ver com estresse. A gente ficou muito bravo, a gente brigou, ou a gente está passando por uma dificuldade de um relacionamento. A gente pode ter gastrite. Preocupações excessivas. A pessoa fica lá matutando, pensando 20, 30, 40 vezes a mesma coisa. Não desliga aquele filme. Fica passando, passando, passando. A preocupação em excesso vai enfraquecer todo o nosso corpo, porque a gente está gastando muita energia. E muitas vezes essas pessoas têm padrão, às vezes, de insônia, dificuldade de adormecer. Às vezes, geram um nível de estresse muito alto no corpo. Vão ter fadiga crônica. Então, veja como as emoções têm, sim, um impacto muito grande na parte física. E, por outro lado, também, a estrutura física, a saúde física, o quanto que eu estou absorvendo bem os nutrientes, o quanto eu estou livre de inflamação sistêmica, o quanto eu tenho bons hábitos de vida, faço atividade física e tudo mais, isso também modula a nossa mente. Então, as pessoas, às vezes, não valorizam tanto isso, mas isso é muito importante. Às vezes, uma mudança do estilo de vida já faz a gente se sentir melhor. produzir mais endorfinas, mais serotonina, e a gente vai ter um relaxamento mental. Portanto, corpo e mente estão muito interligados, muito mesmo. Outro padrão que gostaria de compartilhar com vocês é, por exemplo, as pessoas que têm câncer. É muito comum, às vezes, na história da pessoa que teve o câncer, algum momento de crise na vida, em que ela tem que controlar muito as coisas. Ela é muito perfeccionista, tudo tem que ser do jeito dela, não pode ser diferente. Então, esse adoecimento mental, dessa rigidez, dessa fixação, desse controle exagerado, muitas vezes sobrecarrega o corpo dela e aí começa a aparecer câncer. A gente percebe muito esse padrão. A própria obesidade não é só uma questão metabólica, também é. Mas, muitas vezes, está relacionado lá a uma questão emocional, uma decepção amorosa que teve. Tive uma paciente que teve também melanoma, um câncer maligno na pele. E aquele movimento a gente pôde perceber que tinha uma conexão muito grande com uma vinculação que ela tinha a uma irmã que tinha falecido e que ela não tinha vivenciado esse luto de uma forma mais profunda. E aquilo sobrecarregou o corpo físico dela e aquilo estava representado na pele dela na forma desse melanoma. Então, o fato da pessoa conseguir conscientizar todas essas relações, é claro que vai ajudar muito a ela sair dessa situação. A gente tomar consciência das nossas questões, das nossas dificuldades, alivia o corpo físico. O corpo sempre é sobrecarregado muito mais quando nós não estamos conscientes dos nossos processos. No momento em que a gente se permite olhar as nossas emoções, se permite ver os nossos modelos mentais, a gente consegue desobrecarregar o nosso corpo físico. Portanto, sempre a medicina que eu defendo, a medicina preventiva, a medicina que traz saúde e qualidade de vida, ela deve estimular você a entrar em contato com você mesmo, a conhecer mais de você, para que você possa ter mais saúde. Não significa que você não vai adoecer, porém, você vai fazer do adoecimento algo maior, você vai aprender com o adoecimento e, portanto, ter muito mais saúde. Mesmo que você tenha dificuldades físicas, a postura mental é diferente. Então, investir em saúde, na parte de saúde mental, é essencial, pessoal. Então, eu espero que, através desse vídeo, a gente possa ter compartilhado um pouco sobre as relações entre algumas emoções e adoecimentos. Não tem regrinha fixa. Cada pessoa é de um jeito. Não adianta aí fazer essas relações muito diretas. Muitas vezes a gente vê em alguns livros, né? Não é tão simples assim. Porém, é inegável o impacto das emoções no corpo físico. Então, cuide das suas emoções, cuide dos seus pensamentos, da sua saúde mental e também cuide do seu corpo físico. Faça um cuidado integral do seu corpo-mente. Deixe aqui o seu comentário que eu vou ter prazer em responder. Até a próxima!